Senador, eu queria que o senhor falasse sobre a campanha do senhor para a presidência do Senado, como é que está, como é que estão os entendimentos, as alianças. Olha, trata-se da eleição mais importante, eu não tenho dúvida, da história do Senado Federal. Daqui a dois dias, quarta-feira, nós vamos decidir se o Senado vai continuar a ser, infelizmente, um puxadinho do STF e também do governo Lula, ou se ele vai ter a independência para ser forte, para realmente barrar eventuais abusos e devaneios do atual governo. É fundamental que a sociedade participe. Eu sou candidato, tenho outros dois candidatos, o senador Rodrigo Pacheco, que busca a reeleição, e o senador eleito, Rogério Marinho. Eu já estou aqui há quatro anos, né? Inclusive, tentei ser presidente daquela CPI da Covid, para que a gente tivesse uma investigação, tanto no governo federal, como também nos bilhões enviados aqui de Brasília para estados e municípios. Blindaram, naquela época, os governadores. O meu objetivo é transparência, meu objetivo é democracia, né? Fazer com que cada senador possa colocar um projeto, pelo menos no plenário. Eu vou pautar como presidente. Isso aí é respeito a quem nos colocou aqui. Então, também vou rever essa questão de privilégio. Você sabe que os senadores têm direito à aposentadoria especial, certa feita. Tem também questão com relação ao auxílio moradia, apartamento funcional, salários de plano de saúde vitalício. Tudo isso não condiz com a realidade da população. Então, eu quero rever com muito diálogo, serenidade, mas chegou a hora do Senado se aproximar da população brasileira, porque hoje está apartado. Eu viajo muito pelo Brasil e converso com as pessoas, seja de direita, de esquerda, de centro, contra governo, a favor de governo, e eu vejo uma frustração dos brasileiros com essa casa que é importantíssima para a República, que é a casa revisora, né? E que tem tudo para resgatar a liberdade que foi tirada por decisões equivocadas, abusivas, de alguns ministros dos nossos tribunais superiores. Nós temos hoje jornalistas que não têm mais rede social, que foram bloqueadas, os passaportes retidos, empreendedores. Nós temos também artistas, religiosos e até parlamentares. Onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar? Então, eu noto o brasileiro cabisbaixo, triste e com medo. Então, chegou a hora do Senado se levantar. Do Senado se levantar e mostrar para a sociedade que ele pode ser a última trincheira, porque nós somos hoje, a última trincheira para o equilíbrio da República entre os poderes. Então, isso vai ser muito saudável para o Brasil. E eu aproveito a ótima audiência da TV Senado para convocar os brasileiros que de forma respeitosa, ordeira, pacífica, converse com seus representantes para que a gente tenha transparência nessa votação que vai ter depois de amanhã. O voto seja aberto. Foi assim que a gente conseguiu mudanças importantes, renovação nessa casa. Então, é fundamental que a população entenda a gravidade dessa eleição e chega de personalismo, chega de brigas políticas. Ah, o Rodrigo Pacheco, todo mundo sabe, é apoiado pelo Lula, que está fazendo campanha. Inclusive, saiu matérias também de que ministros do Supremo estariam ligando para senadores pedindo voto para o Pacheco. Isso é gravíssimo. O senador Rogério Marinho, eleito, é apoiado pelo Bolsonaro, pelo ex-presidente. Eu acho que nós não precisamos de terceiro turno. O Senado tem que estar fora disso. O Senado tem que ser independente, altivo, para que se possa ser uma casa de equilíbrio, de serenidade no meio desse caos institucional que virou o Brasil. Quais seriam as pautas, o senhor como presidente, quais seriam as pautas que não entraram para serem tratadas e que o senhor gostaria de ver os senadores tratando? Olha, a sociedade, de forma legítima, está muito incomodada, por exemplo, com pedidos de impeachment que são engavetados. São mais de 60 pedidos de impeachment e que nós, diferente do que acontece hoje a partir dos guardiões da Constituição, nós vamos dar o devido processo legal. Porque cabe ao Senado investigar isso. CPIs, como a Lava Toga, CPI das ONGs, do senador Plínio Valério, a CPI do narcotráfico, que é minha. Então, cabe ao Senado fazer certos tipos de investigações e fica muito estranho estar sempre engavetando, sistematicamente, não votando isso, não abrindo isso. Então, o meu interesse é realmente de passar limpo o Brasil. E tenho certeza que é possível. Também tenho convicção das minhas inúmeras limitações e imperfeições. Mas pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor, no limite das minhas forças, para fazer um bom trabalho como presidente do Senado. Não deixar ter retrocessos em reformas importantes, como a questão da reforma trabalhista, da reforma previdenciária e também avançar em outras reformas que não foram feitas, como a questão da reforma tributária, reforma política, reforma do judiciário e administrativo. Tudo isso é importante para esse país fantástico que é o nosso, o Brasil, decolar e ser protagonista no mundo inteiro. Mas, para isso, o Senado precisa estar forte. O Senado precisa ser independente e nós contamos muito com a mobilização dos brasileiros nessa decisão que vai impactar para o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Muito obrigado, senador. Muito obrigado. Deus abençoe. Ótima semana a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.